Ah, essa camisa aqui, ó, de chita, tá vendo? Essa blusinha aqui de chita, nenhuma bolsa, tá? Ó, vou cortar aqui, ó, vou cortar aqui, e essa parte aqui, que tem do acabamento, que eu vou fazer as alças, ó, dos dois lados tem, e vou forrar com aquele TNT grosso ali, ó. Vou cortar e volto pra mostrar. Aqui, ó, tem essas bainhas aqui, eu vou passar ela, e aqui eu vou passar uma costura, tá vendo? Aqui, assim, prender, fechar. Ó, agora cortei, né, cortei aqui, tirei essa parte aqui, assim, ó, aí agora eu vou fazer o quê? Vou fechar aqui, depois fechar embaixo, fechar aqui. E vou pegar, ó, antes de eu fechar, vou pegar um pedaço aqui, vou fazer um bolso, um bolso aqui, ó, aqui atrás, na bolsa. Ó, fazer um bolso aqui, assim, ó, passar uma costura, fechar aqui, fechar aqui, fechar atrás, e botar aqui atrás na bolsa. Ó, aí, baludo de moto, ó, mesmo aqui, ó, dá pra colocar as coisas aqui. Vou colocar o bolso, ó, fechei aqui, ó, passei uma costura aqui, ó, aqui, deixa eu ver se tá conseguindo ver aqui, e fechei o fundo. Agora, vou mostrar o que eu vou fazer. Ó, aqui, eu vou agora fazer uma caixinha de leite com 4 centímetros de um lado, e 4 centímetros, ó, assim, 4 centímetros de um lado e 4 centímetros do outro, uma caixinha de leite. Aqui, ó, passar uma costura, tá conseguindo ver, ó, eu vou passar uma costura aqui. Vou fechar também o forro, e vou fazer a mesma coisa. Fechar do lado, fechar embaixo, vou fazer uma caixinha de leite também. E já vou aproveitar e fechar, fazer umas alcinhas de mão. Ó, aí, cortei aqui, fiz a caixa de leite aqui, e fiz aqui. Aí, agora, cortar, né, cortar aqui também, tá? Aí, vou prender, ó, vou prender, ó, deixa eu mostrar aqui. Prender as alças, aqui, ó, deixa eu botar pra cá, assim. Prender a alcinha aqui, de um lado, prender, tá certinho, prender aqui, prender aqui, ó, alcinha de mão, tá? Isso aqui vai ser a frente da bolsa, com os botõezinhos da camisa. Ó, botei as alcinhas, aproveitei a parte da casa pra fazer a parte do botão, ó, pra fechar a bolsa. Aí, agora, você coloca do lado avesso e bota direito, com direito, ó, bota do lado avesso, aqui, ó. Aí, vira o forro também, aí bota direito do forro, com direito da bolsa, aqui dentro, ó, ó. Ó, agora, você bota direito do forro, com direito da bolsa, e deixa uma abertura aqui pra desvirar. Aí, você passa uma costura aqui em volta todinha aqui em cima, ó. Passar a costura e volta. Agora, juntou tudo, aí vai aqui nessa abertura e desvira a bolsa. Ó, vou desvirar, tá? E volto. Ó, agora, já costurei, né? Botamos pra dentro, direito com direito, desvirei, né? Por aqui, aí, agora... Agora, vamos colocar pra dentro de novo, ó. Aí, depois, só costurar aqui a abertura, que desvirou. Ó, abertura aqui, desvira. Aqui, as alças. E aqui, ó, que eu falei, esse, aqui pra fechar, ó. Um botãozinho. Ó, vou acertar direitinho e volto pra mostrar. Aqui, peraí. Aqui, ó. Ó, aí, ó, rebati uma costura aqui, ó. Ó, esse TNT, olha como que ele fica. Vendo? Ele é bem estruturadozinho. Aí, eu prendo aqui com o botão pra fechar. Você pode aqui colocar um botãozinho também. O mesmo botão que sobrou daqui, ó. Da camisa que eu cortei, da brusinha. Eu vou colocar aqui. Pra fechar aqui o bolsinho. E fica assim, ó. Você pode, ó. Colocar as coisas aqui dentro. Ó, tem pé. Ah, como é que fica? Tá? Vou colocar o botão aqui. E está pronta. Obrigada por assistir, ó. O fundo, como é que fica? Assiste esse vídeo até o fim. Ó. De chita, aproveitando. E até o próximo vídeo. Compartilhe, deixe seu joinha. Não esqueça de se inscrever no canal. Tá bom? Até o próximo. Tá? Que você possa fazer. Se tiver alguma blusa aí também. Se você se chita, ou se chita mesmo. Você pode aproveitar e fazer. Tá? Obrigado. Bom, Deus abençoe você. Até o próximo vídeo. Deixe seu joinha e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí